Mais um tibia, hein, chat? Hum, um tibão, hein? Vídeo do Nalu. Voltei a jogar tibia aí agora, quatro dias atrás. Muito bem, então você decidiu jogar tibia. Depois de tantos anos, você não faz ele. Nossa, essa tela, mano! Quem sabe, sabe, velho! Nossa senhora! Essa tela aqui, velho! Nossa, who knows knows, velho! Nossa, isso aqui é hoje demais, velho! Nunca jogou, sério, cara! Mano, essa tela aqui é lenda área, cara! Nossa senhora! Jogava mu, nossa! Cara, não só joguei, cara! Como eu vi ontem uma live! Cara, eu não sei! A Twitch já tá me recomendando a live do jogador de mu! Um maluco! Tá com 5.500 pessoas na live! Só jogando mu online, cara! E uma cabeçada num servidor de mu, velho! Eu já nem entendo mais esse jogo, mano! Cara, é muito bizarro! Essa Fenrir eu já comprei no WhatsApp, eu paguei 15 reais! Deixei de comer no colégio pra comprar uma Fenrir! Cara, mas é engraçado, eu olho o mu hoje e eu acho tão feio, mano! Tão zoado! Até o Pato Papão tava comentando sobre isso ontem! Cara, é muito bizarro, cara! Tibia, Wid, mu online, matching 2, RF online... Cara, eu tinha que fazer um... Porra, tá aí, velho! Tá aí, mano! Vou fazer... Podemos fazer aí, ó! Retro de MMO, mano! Jogo nem que seja servidor pirata! Só pra jogar MMO velho, mano! Só, mano! Só MMO retro a gente pode fazer na noite, mano! De noite! Nessas lives de noite! Retro de MMO, mano! MMO é sempre uma delícia, né, velho? Muito bem, então você decidiu jogar Tibia... Depois de tantos anos... Josh Strife no YouTube, não conheço! Você não faz ideia do que tá acontecendo no jogo! Quer dizer, talvez você faça por assistir meus vídeos aí, por exemplo! Mas eu vou tentar te resumir aqui, mais ou menos, como é o Tibia hoje em dia! O tempo é curto, eu vou tentar ser bem rápido e objetivo! E, obviamente, esse vídeo aqui é caso você já tenha decidido, de fato, jogar, né? Fiz o vídeo aí se vale a pena jogar Tibia de 2021, 22, 20 mil... Fiz o vídeo configurando cliente, então assiste lá também, para que... Bom, mas resumindo, é o seguinte... Cara... Ô, e na real, o vídeo desse maluco aqui é muito legal, velho! Na lua é muito massa, velho! Antes de começar, você já tá ligado com o que você tem que fazer, né? Você já vai parcelar um pendrive de 16GB, ensinando esse like aí! Para aquela fortalecida! Inscreve aí também do que eu já estou sempre, bora pro vídeo! A primeira coisa que eu devo lembrar a você é que você precisa de uma premium account! Se você for jogar... 50 reais! Parcelar um pendrive de 16GB, ensinando esse like aí! Para aquela fortalecida! Escreve aí também do que eu já estou sempre... Eu vou jogar free account, que se foda, velho! Só quero jogar em rook, mano! Só quero jogar em rook guard mesmo, velho! Que se foda! Por isso que eu devo lembrar a você é que você precisa de uma premium account! Sabe o que que tu vai daí, mano? Tu vai aqui, ó... OtserveLiche.org Esse site tá up faz 3 milênios, velho! Aí tu pega aqui o aniversário de 8 anos, velho! É um servidor... Porra, 400x é foda, né, mano? Mas pega um server aí, velho! Pega um baiac normal aqui, ó! 6 anos online! 8.6 o servidor e joga, tá ligado? É! Mete um baiacão brabo aqui, ó! Tu usava aquele IP changer, tá ligado? IP changer do Tibia! Que era o Simpsons! Era o Homer Simpson, tá ligado? É aqui, ó! Quem tá ligado, tá ligado, mano! Era o Homer Simpson, tá ligado, homem! Caralho, mano! Isso aqui é old demais! Change IP, mano! E tu fazia um IP changer no client e jogava, mano! Cheio dos keylog, né? Já ouviu falar do favelado game? Não, mano! Eu jogava um foguinho, mano! Foguinho o At-7! Na época que tinha aquele Cobras e Lagartos, que tinha o personagem lá do... Lázaro Ramos, o Foguinho, não tem? Tinha o Foguinho At-7! O melhor At-7 que eu já joguei, mano! Se você for jogar Tibia sério! Isso é meio óbvio, mas o client mudou bastante! Isso, né? E outra coisa! O client, ele ficou muito bom, cara! Tem muita coisa muito útil que eles adicionaram, tipo... A gente que é velho fica, tipo, porra! Cheio de coisa desnecessária! Mas, mano, eles fizeram muito rolê, velho! Entendo algumas funções antes de começar a jogar de novo! Que hoje em dia elas fazem toda a diferença! A primeira coisa que eu quero mostrar aqui... Isso aqui muita gente nem sabe que existe! Esse botãozinho com uma cornetinha é o botão do Compendium! Quando você clica aqui, você tem uma seção que mostra todos os updates desde 2013! O link aqui pro site, caso você queira ver o que veio pro jogo! É bom você dar uma olhadinha, só pra você ter uma noção das coisas novas que vieram e o quão recente elas são, né? Nessa linha de Client Features, você encontra também muita informação sobre o cliente! Eu sei que dá preguiça de ler aqui, então eu vou passar por cima de alguma coisa! Basicamente, esse toquinho branco que vocês estão vendo em cima dos itens aqui é a questão de tier! De raridade do item! Ela é nivelada de acordo com o marketing! Caralho, velho! Que doideira! Cara, isso aí já não tinha mais, velho! Eu vou contar... Mas eu tenho muita história de Rookguard, velho! Eu vou contar a história e vou fazer uma gameplay de Rookguard! Não só de Rookguard, mas acabei de ter uma ideia em conjunto com o Chex de fazer uma live retro MMO, velho! Jogar weed! Jogar mu! Jogar tibia! Tá ligado? Jogar essas coisas velhas, assim, velho! Como, nossa senhora, velho! É o... Como é que era aquele lá? Perfect World, né, velho? Tem todas aquelas cores que normalmente tem RPG. Verde, azul, laranja... Que loucura, cara! Só pra você saber mesmo! Essas paradinhas aqui na esquerda do client são action bars... Ragnarok, eu não sei se eu tanco muito não, velho! Perfect World 2008... Ô... 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 Ô, Celasco, 2008 faz muito tempo! Então você pode colocar itens ali se você quiser... Ou textos, spell, qualquer coisa... Mu Online Adventure Quest! Inclusive já tem um vídeo aí configurando as hotkeys, se você quiser assistir... Esse lugar que eu tô aqui não é mais Rookguard! Rookguard ainda existe, sim... Mas até é melhor você começar aqui do que Rookguard! Basicamente tem esses quatro... Não é não, não! Rookguard é muito mais legal! Outro lado, se cada um é uma vocação... As quatro vocações normais, né? Antigo não mudou isso nunca! A melhor coisa que você pode fazer é vir aqui no Night e achar uma Long Sword no chão! Essa é a forma mais rápida de você upar! O atalho de atacar as criaturas é apertando espaço! Não esqueça de desabilitar o chat aqui embaixo também! Depois que você pegar level 8, você desce aqui, fala com esse NPC e vai pra main! Obviamente depois escolher a vocação... Espaço pra atacar as criaturas? Que porra é essa, cara? Tem que clicar com o botão direito? Atenção do que você quer! Nada de novidade aqui! Uma vez que você tá em main, se você apertar Ctrl Y, vai abrir essa janela aqui! Mas isso ele não tá em main, tu tá em Rookguard! Você quer? Nada de novidade aqui! Ah, não! Isso é Thaís, velho! É Thaís, essa porra, mano! Tá saindo do templo de Thaís, velho! Se você tá em main, se você apertar Ctrl Y, vai abrir essa janela aqui! Que isso? Esse é o sistema de bônus que lê no Tibi, então... Se você escolhe uma criatura, ele pode vir em 4 bônus de forma aleatória! Se você tiver essas cartinhas aqui, depois você pode escolher o bônus que você quer! E todo dia você ganha uma atualização grátis aqui pra poder mudar as criaturas! Então se eu clico aqui, já mudou as criaturas também! Então se você selecionou uma aqui, veio o bônus de defesa! Que legal! Que legal! Porra, que legal, cara! Porra, mó da hora, velho! O nome disso daqui é Prey! Lembro, acho que eu não fui começar a jogar o Wii em 2005! Precisava do CPF pra cadastrar a OnGames! E eu não tinha! Fui pela primeira vez usar... Mano, gerador de CPF! Eu usava pro Wii e eu usava pro Gambaude também! Precisava de gerador de CPF, mano! Irmão, tá muito... Nossa, nesse jogo ele tá muito mudado, cara! Paguei PA ano passado pra jogar Tibia com os amigos! Cara, eu paguei PA faz um tempinho, quando saiu aquele... Ai, tinha um server, eu acho! Server PVP BR! Que, aliás, o brasileiro é o único que sustenta esse jogo, mano! Ah, men! Como é que tu sabe isso, mano? Cadê aqui? Só tem brasileiro, mano! South America! Cento e pouco! South America! Cento e pouco! Duzentos e pouco! South America! Cento e pouco! South America! Cento e cinquenta! Cento e sessenta! South America! Duzentos e sessenta! Eu joguei no Belobra! Eu jogava Belobra aqui, ó! Duzentos e pouco! Fenobra! South America! Mano, só o brasileiro joga Tibia! O Tibia nunca teve tanto South America antes, velho! Procura aqui, velho! Ctrl F! South America tem trinta e um, velho! Norte América! Tem VIN! Mano! Tem mais servidor SA do que NA e Europa, cara! NA 21, Europa 26 e South America é trinta e um, cara! Brasileiro joga demais, cara! Caralho! Olha só, mano! Tem analista, análise de hunt, análise de loot, supply, impacto, damage, XP, drop, party hunt, cara! Isso eu achei muito legal, mano! Tu lembra? Quem jogava, né, mano? Tu jogava com um amigo, porra! Jogava ele e o Dadan aqui na frente de casa, a gente saía, porra! Final de semana, vamos caçar um drag, velho! Vamos caçar um drag, velho! Aí, porra, vamos fazer aí o... Porra, a nossa hunt foi o haste, que não era o haste, né, mano? O haste de prejuízo, né, velho? Deu o haste, o haste ou foi o profit? Foi o profit... Profitamos, velho! Profitamos! Aí a gente pegava os gold, pegava os gold, pegava as woi, serpent sword, botava pra vender e fazia aí um cálculo, porra! Foi o profit, velho! Foi o profit, profitamos aí, daí racha o quanto é que deu! Porra, aqui tu já tem um party hunt, tu já sabe o que que deu de loot! Porra, tudo, cara! Eu usava Excel pra marcar loot? Não, não tinha essa tecnologia, não, velho! Ragnarok é maior que Tibia? Cara, o... Tibia, pra mim, ele sempre foi muito além, cara! Uma ragzinha muito legal, mas o Tibia, ele... Porra, Tibia e Runescape, assim! E aqui você vai ter as informações principais, como o Xperia, o Xperia, o Xperia que você já ganhou o loot, quando você ganhou de supply, você tá profitando. Isso aqui é basicamente um resumo dos outros gráficos. Isso aqui embaixo é uma barrinha de cooldown. Se você quiser, você pode tirar lá nas configurações, mas é só pra mostrar os cooldowns mesmo. Lembrando que agora, o XIV em non-PVP foi meio que desabilitado o XIV aberto. Tibia se tornou um jogo estrito, tá pronto. Find, pare que não funciona! Social, fio de retinho! Parado pra procurar time, mas basicamente não funciona. Tibia se tornou um jogo extremamente dependente de outros players, pra você se desenvolver mais rápido, né? Isso é muito legal! Esse é o seu objetivo. Então sim, você acostuma que você vai caçar com muitos players, principalmente em 4X. Quando a louca é 4X, basicamente as 4 vocações. RP, Royal, Paladins, RK, DT, Nite, MS, Master Source e ED ou DT. Se você faz uma parte... Isso foi muito bom do Tibia, mano. Era sempre muita interação social e tu sempre tem a necessidade de fazer party, velho. Tipo, essas 4 vocações, você ganha um bônus de XP absurdo. Então sempre priorize e upar em time que você vai upar muito mais rápido. Já aproveita, vem aqui na VIP e salva uns nomes também, porque isso aqui vai te fazer falta. Tibia, em anos recentes, teve um repalançamento... Em resumo, você pede pra gente fazer isso em uma guilda de server, né? ...invocações. Então o clássico Tamuvita agora funciona de forma diferente. Em vez de ser um escuro infinito enquanto durar a spell... Agora quando você usa Tamuvita, aparece essa barra roxa. O nome disso aqui são arcos, você pode ativar pelo client também. Se já não vê... Eu odiei isso. Eu não sei porquê, mano. Eu não me adaptei com essas barras do lado, mano. Eu lembro que adicionaram isso no web client do Tibia. Cara, eu sempre odiei essas barras ali. Eu sei, não sei porquê, mas eu sempre achei uma merda. Por padrão, obviamente. E essa barra roxa significa o shield. Então se esse shield quebrar, vai voltar a bater na vida. E obviamente pra isso, a spell foi reduzida no culto. Tá, mas não come mais mana? Não. Então eu posso dar o Tamuvita de novo, não muito tempo depois. Mas se você for jogar de mage, fica de olho nisso. Que leva um tempinho até você se acostumar. Se o Tamuvita quebrar, se você não prestar atenção, você pode morrer. Assim, o mapa do Tibia, ele tá muito maior. Mas preferencialmente, agora que você tá voltando... ...é bom que você vá nos spawns de primeiro account normal. Ih, bugou meu mapa aqui, sei lá porquê. Como de costume, essas áreas novas, novas entre aspas... Cara, o jogo tá gigante, cara. Isso aí depende de quando você parou de jogar. Como Rochamu, Ramondi... É, vocês acham que você não adora independente, colocado por default? É, então, ele veio com o... Ele veio no web, né, mano? No cliente web, depois eles transformaram no normal. Mas eu não gostei, cara. Não sei, eu sempre achei meio feio. Eu gostava das barrinhas, só. Ô, e o rolê do Tamuvita... Mano, eu tenho uma lembrança. Foi eu e o Dadan, de novo, né? O meu vizinho aí. Eu e o Dadan, a gente foi fazer uma hunt de Dragon Lord, velho, em Edron. Aqui em cima, ó. Tinha uma cave aqui. Se não me engano, é aqui ou aqui? É uma das extremidades, mano. Eu acho que aqui em cima. Tem uma cave de Dragon Lord embaixo. E tinha um maluco nível 100 e pouco caçando, mano. E no... Não PVP, né? Servidor no PVP. Pô, você tem que meio que respeitar ali, né? Pô, já tô caçando. O cara deixa uma cartinha... Na entrada da hunt falando, ó... Fulano de tal, você tá caçando. A gente foi lá e cagou pro cara. Foda-se, vamos fazer a hunt, é isso. Começou uma zaralhada, a hunt do cara. O maluco ficou puto e começou a fazer trap na gente, velho. A gente começou lá dois. Dois DL, mano. A gente mal matava um direito, mano. Dois DL, o Dadan tancando. Eu com o meu druida ali, ó. Pleu, 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 pleu de magia e gelo. Pau, 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 pau. Maluco, meu. Tamu Vita acabou e eu tomei uma Fire Wave e morri, velho. Porra, mas foi bem no time, velho. Nossa, o Tamu Vita caiu. Porque o Tamu Vita, pra quem não sabe... É coisa que tem bastante jogo isso. Mas quando tu dá o Tamu Vita, em vez de tomar porrada na vida... Tu apanha a mana primeiro. Quando acaba a tua mana ou acaba a magia... Tu toma na vida. Mano. Mas caiu na hora, velho. Caiu na hora o Tamu Vita. Pau, Fire Wave e morri. Tinha época que a Runa também não juntava. Era cada uma em... Nossa, mano. Tu vendia uma bag, mano. Céu SDBP, velho. 20 BP de SD. E tu comprava as backpack, tá ligado? Não estacava. Nossa, nem lembrava disso, cara. Nossa, mano. Ah, vai ter que rolar uma live de... Porra, vai ter live de... Em Rookguard, mano. Vai ter pelo menos em Rookguard. E depois eu pego qualquer coisa, eu entro no mundo. A gente faz as Quares de Rook. Depois eu entro no mundo e a gente pega e faz um... Uns lugares. Um Remember de Tibia, mano. Remember de Tibia, velho. Porra, sensacional, cara. Sensacional. E já vou colocar, mano. Já listei. Fazer um MMO. Um MMO retrô, velho. Jogar WID, mano. Server de WID. Tem o WID existindo, hein? O WID global. Tristo, pai. Live de WID aí, ó. Pra magias, né? Como eu não tenho nenhuma magia, o personagem fica parado. E aqui só pra... Nossa senhora, isso é velho, hein? O macro físico. O problema da Desert Quest é que precisam de mais pessoas, né? O problema da Desert Quest é achar outras pessoas pra fazer. Que a posição... Vai dizer que está faixa hoje, mano. Não sei, né? Continua fixa. Se eu deixar aqui, o meu personagem fica parado. Tem que ter um de cada classe, né, velho? Gritar no global. Se eu deixar aqui, ele vai ficar... Nossa, os arquinhos aqui, velho. Nossa, o cavalinho. ...encontrar um mobzinho pra matar. E aqui, ele vai ficar... O WID era legal, hein? Eu não lembrava que era tão feio, cara. ...pando pra matar os mobs. Veio o vídeo que eu mandei. E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido, Massa Cinzenta. E no vídeo de hoje, eu quero contar uma história não de um jogo, mas de um jogador. Eu quero contar pra vocês a história de Messiah. Um dos jogadores mais temidos da história do Tibia. Nunca ouvi falar. Porra, bem mais um... Porra, é... Daniel Paladino, velho. Pronto, velho. Isso aqui, porra, resume uma guerra. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall. Na minha frente, gente. Grande Tenebra, Grande Tenebra. Não existe mais, né? Há muitos anos não existe. Tá me atacando, gente. O Ness chegou também. Tá me atacando, gente. O Johnny chegou agora. O Johnny é o solo. O Johnny é o solo. Gente, eu vou morrer. Ai, o Smith chegou, gente. Sono. Seu brocha inútil. Vem me ajudar, sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente. Morri. Wind of Tenebra. Lendário, né? A mais famosa de todas, que era a SD. A mais usada nos PVPs. Então, pra você ser bom no PVP, você precisava administrar bem sua vida, mana, magias e runas. Era bastante coisa. Com o tempo, o Tibia foi adicionando mais regras e sistemas pra facilitar o PVP. Como as Hotkeys, que permitia você usar uma magia ou poção só apertando um botão de F1 a F12. Não tinha. E o cooldown de magia, que evitava da pessoa spamar uma magia. Mas no Tibia antigo não existia isso. No Tibia antigo, cada poção que se fosse usar, você precisava primeiro clicar nela dentro do seu inventário. E depois do seu personagem. E pra usar as runas, você primeiro tinha que clicar nela dentro do seu inventário. Nossa, isso era uma merda, cara. Nossa senhora, cara. E depois no inimigo. Então, os caras tinham que ter o dedo muito rápido. E há um bom tempo, no PVP do Tibia, foi criado um sistema chamado de Skull System. Que quando você ataca um jogador sem ele ter te atacado, fica uma caveira em... Ó, o Black Skull veio bem depois, mano. O Black Skull, se eu vou botar, é recente do 8.4, eu acho, mano. ...baixo do seu nome. E se você mata ele com essa caveira, o sistema registra. Caso você mate 3 pessoas em 24 horas, você fica com uma caveira vermelha. E ela fica por um tempo no seu personagem. E se você morre com essa caveira vermelha, você sofre uma penalidade um pouquinho maior que o normal. Você perde todos os seus... Perde todos os seus itens. ...itens. E a penalidade era uma das coisas que fazia o PVP do Tibia ser diferente de todos os outros... É verdade. Acho que até hoje não tem MMO que consiga fazer perfeitamente o que o Tibia fez no... Não é nem que consiga, mano. O MMO até consegue, mas as pessoas não aceitam mais perder essa quantidade de itens e progresso, mano. É duro, mas é verdade, mano. Ninguém mais tem a capacidade e o tempo de perder tanto. Se você morre no Tibia tem chance de você dropar alguns dos itens que você tá equipado. Sabe aquela armadura que você demorou dias pra conseguir? Sabe aquela arma que você pegou... Não, joga mais hardcore do PVP. Mano, é muito foda, mano. Tu perdeu tipo, sei lá, mano. Uma semana do teu treino numa morte, tá ligado? ...fazendo quest. Então, você pode perder ela pra um cara aleatório, conhecido como PK. Player Killer. Mas o Skull System também não existia no Tibia antigo. Só o sistema de perder item e PKs. No Tibia antigo, tanto os jogadores quanto os desenvolvedores ainda estavam descobrindo do que o jogo era capaz. Não existia Hotkeys, não existia Skull System, mas existia o Messiah. Não é da minha época isso aí, cara. Desculpa. A história de Messiah. Cheguei uma vez no Ciclope, me mataram cinco vezes e nunca mais abriu o Ciclope. Porra, esse pato tava na hunt do cara, velho. Tu viu uma cartinha no chão, provavelmente tinha uma cartinha no chão. Fulano de tal está fazendo hunt. Aí não abria cartinha? Era o main, 100%. No começo dos anos 2000, um espanhol chamado Daniel criou um personagem com o nome de Black D no servidor Antica, o primeiro servidor do Tibia. Era só um cara comum que não fazia ideia do destino que o aguardava. Porque em dezembro de 2001, o Tibia anunciou seu segundo servidor, Nova. E o Daniel resolveu criar um novo personagem pra jogar nesse servidor. Um Sorcerer chamado Messiah. 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 Cadê o trovão, mano? Messiah ou Messiah era um dos jogadores... Comédia. ...com nível mais alto naquela época. Ele realmente era um jogador dedicado. Apesar dele ter nível mais alto que outros jogadores e ser bem mais forte que eles, ele era um cara pacífico, que tava sempre disposto a ajudar quem precisava. Principalmente uma guilda de noobs chamada L.O.T. Mas tudo tava prestes a mudar no dia em que Daniel decidiu parar de jogar Tibia e deu a sua conta pra Rafael, o seu irmão. Rafael pegou Messiah no nível 50 e o pôr ele até o nível 102. O objetivo do Rafael era ser o player de nível mais alto de todo o Tibia. E enquanto o Daniel era um cara pacífico que ajudava noobs... Grande Daniel Paladino. ...Rafael era o oposto. Como eu posso dizer... Um piscopata. O Rafael, por ser o nível mais alto de todo o servidor, ele sabia que ele poderia derrotar qualquer um. Porque além de ser forte, ele sabia fazer PvP. E qualquer um que desagradasse ele pelo motivo mais bobo que fosse, tomava magia na cabeça e ia parar no templo. Que é o lugar que você respalna quando morre. Alguns boatos disseram que o Rafael no início era um cara tranquilo. Ele só ficava opando com o lobo dele que ele considerava ser o pet. O lobo não era dele de verdade. Era um lobo aleatório que ele pegava no mapa, fazia o lobo atacar ele pro lobo ficar seguindo ele. E aí ele chamava esse lobo de pet. Até que um dia um grupo de jogadores aleatórios resolveu encher o saco do Rafael, o novo Messiah. E mataram o lobo dele. O novo Messiah, com raiva por terem matado seu pet na sua frente, caçou um por um dos responsáveis por esse ato. Ele não perdoou ninguém. Cara, isso aqui tá muito a lenda do... A lenda do... Sei lá, mano. Do Curupira. É o... Messiah é o Curupira, mano. Ele foi caçar todo mundo na floresta, velho. Tá muito lenda isso aqui, mano. Você tá de pescador foda, né? E depois disso ele enlouqueceu, matando qual que é o... John Wick. Messiah é o John Wick do Tibia, velho. E aí ele já tá... Bom dia, velho. Um que incomodasse ele. De qualquer forma que seja. Você tá parado no mapa? Você tá fazendo o mesmo caminho que ele? Você tá com uma roupa feia? Pode ser que isso incomode o novo Messiah. Cara, roupa feia, mano. Eu matei... Eu matei uma vez o cara. Eu matei o maluco. Ele tava de verde, rosa, amarelo. Cara, que roupa feia, mano. Troca essa roupa, senão eu vou abrir e pecar. Cara, eu lembro exatamente desse dia. Cara, mandou um vai se fuder. E eu abri e pecar no cara. E eu morri. O cara me matou, cara. Mano, meu Deus, velho. Eu apanhei de um palhaço, cara. Puta que pariu. Eu nunca vou me esquecer disso, cara. Que tristeza, mano. Ai, velho. Histórias de tíbia, mano. Eu apanhei pra um palhaço foda, velho. Ai, cara. A vida é louca, mano. O cara era basicamente o John Wick do tíbia. Oi, velho. 13 anos antes desse filme ser inventado. Infelizmente, a história dele ter enlouquecido por causa do lobo. É só um boato. Mas realmente aconteceu dele ter esse pet. E de um grupo de pessoas matarem esse pet. É um boato, viu? Tem duas fontes contando a mesma história. Depois do messiah tem Luke. Eu e meu irmão, duas fontes. Por qualquer motivo que fosse, não existia mais paz no servidor de Nova. Não importa o nível que a pessoa tinha. Se ela incomodasse o messiah, ela ia tomar magia na cabeça. O Daniel contou numa entrevista em 2005 que o Rafael chegou a matar até os membros da guilda que o Daniel tinha ajudado. Então todo o legado de bondade que o primeiro messiah tinha criado, o segundo messiah transformou em caos e maldade. O novo messiah abusava tanto do seu poder que ele chegava a ameaçar pessoas aleatórias com pay or die, pague ou morra. E se a pessoa ousasse não pagar, ele hucava essa pessoa. Caralho, huca, mano! Nossa! Quem não tá ligado, mano? Quando tu começa o jogo, começava o Tibia, tu ia na cidade inicial, Rukigard, mano. Aí tu upava do nível 1 ao 8. Aí do nível 8, tu chegava no oráculo e tu falava hi. Aí o oráculo falava contigo. Aí tu falava a classe que tu queria ser, paladino, quina, sócio, droida. E a cidade que tu queria ir. Aí o oráculo te upava lá e mandava pra main. Main era meio que o mapa, é o mapa principal do Tibia. Tu começava na cidade. Cara, quando tu morria muito, se eu não me engano, se tu pegava nível 7 ou nível 6, eu não lembro, tu era hucado, mano. O jogo, ele te automaticamente teleportava de volta pra Rukigard, mano. Te jogava. Então tinha uns PVP, mano. Tinha uns caras que pegavam e falavam, mano, tu tá hunter de hunter. Basicamente, tu tá, né? Eu tô atrás da tua cabeça. Se tu sair pra algum lugar de zona aberta, eu vou te matar, mano. E, mano, os caras ameaçavam de te hucar, mano. O time matava, 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 até tu vazar do... Até se ele te chutar do mundo principal pra Rukigard, mano. Cara, o Tibia era fantástico, cara. O termo hucar significa você matar um jogador tantas, tantas vezes que ele perde tanto nível que ele volta pra ilha inicial do jogo. E aí o jogador tem que upar tudo de novo pra voltar pra ilha principal. Tem que ter muita maldade. Hoje, mano, imagina hoje, mano. Imagina isso num MMA hoje, cara. Pensa no choro, cara. Não vai, velho. Pensa no coração pra fazer um negócio desse. Pensa no choro. Por conta de ser algo que aconteceu... A criançada hoje não tanca isso, velho. Nem os velhos mais tancos, imagina. Pular pai de três filhos. Ainda dá pra fazer... Não, pai de três filhos. Tem duas horas por dia. Duas horas por dia de jogo. Imagina tu ser rucado. Se o cara fala isso pra mim, eu já criava outro charme. Mano, eu já fiz isso uma vez, mano. Me deram o hunted e eu... Eu quitei. E o outro que me deu o hunted, eu tinha a família Nightmare, velho. Era a guia da Nightmare. E tinha uma rapaziada que era do... Na época, mano, eu tava no fundamental, sei lá. Sexta série, sétima série. E eu era amigo de uma rapaziada do terceirão, velho. Porra, ensino médio, terceiro ano. E a rapaziada mais velha, né, velho. Eu lá, um pequeno main. E a rapaziada mais velha, que já era nível mais alto. Vai dar hunted, porra. Vou... Família Nightmare, velho. Vou chamar a família Nightmare, velho. Aí a família Nightmare, eu... Porra, defendia, mano. Me defendeu no hunted, velho. Chegaram e mandaram a verdade pro cara. Ô, se tu for dar hunted nele, tu tá fudido. Aí o cara tirou o hunted de mim, velho. Ah, man cross, ou protegido. As coisas só pararam quando a empresa do jogo resolveu se meter nisso. A Cipsoft. Porque o Messiah tinha matado tantas pessoas injustamente. Tinha tantas reclamações. Que a empresa foi obrigada a fazer algo. Pensa na quantidade de pessoas que enviaram e-mail pra empresa falando algo tipo... Pô, mano, eu tava olhando de boa pra minha hunt. Aí o cara... O cara olhou pra mim. E ele me matou, velho. E aí ele me matou de novo. E de novo. E de novo. E eu fui parar na ilha inicial, mano. Ô, Cipsoft, resolve isso aí. E a atitude que a empresa do jogo tomou foi bem simples. Eles deletaram o personagem. Messiah, que não podia ser derrotado nem por um servidor inteiro, foi derrotado pelos criadores do jogo. Então toma. Então toma, velho. Que tal um delete? Então toma, velho. Foda-se. Segundo eles, ele tinha quebrado diversas regras. Incluindo o Power Abuse. Que é quando você, tipo, é nível muito, muito alto. E você estraga a experiência dos players de nível baixo. Ô, vamos acabar a porra da Elden Ring logo. Amanhã eu vou voltar. Eu vou, mano, eu vou debulhar no Elden Ring. Pra gente jogar tíbia, velho. Foda-se. Eu vou jogar, mano. Quem nunca viu, vai ver. Tenho muita história pra contar. Nossa, é sensacional, velho. Vai ter, velho. Vamos debulhar. Vamos virar o jogo da vez. Contar histórias magníficas. Um jogo incrível de décadas. Bora matar Troll. Vamos matar Hot Worm. Minotauro. A Spike Sword, mano. A lenda da Spike Sword. A espada fincada. Que se vê longe em Rookguard. Que ninguém poderia pegar, velho. O que é? O que é? A Spike Sword. A Katana. O Manda Gran Liber Messiah. Muitas regras foram... Meu Deus, velho. É incrível, velho. É incrível a história de um grande tibiano. E é óbvio que existiram pecas mais fortes e mais memoráveis que o Messiah. Mas o Messiah. O Messiah era pura maldade. Hoje existe um jogador com o mesmo nick, mas não é o Messiah verdadeiro. O Messiah verdadeiro se foi. E ninguém sabe onde ele tá. Será que ele ainda joga tíbia? Daniel Paladino na minha frente. Seria Messiah? O... Como é que era o nome do Kina, velho? O Eterna Oblivion, velho. Seria Messiah? Daniel Paladino? Ou será que... Seria Messiah? Bubble? Ele só seguiu a vida dele, sendo um completo psicopata. Eu vi alguém comentando essa história aleatoriamente no Twitter. E eu achei incrível e senti que precisava contar pra vocês. Aí eu comecei a pesquisar sobre... Seria Messiah? Binei? Primeiro eu achei uma página sobre o Messiah. Caraca. O Tibia Mysteries. Pô, e esse Tibia Mysteries é muito legal, mano. Entrevista em 2012 com o Daniel, que foi o primeiro dono do Messiah. Em um WordPress totalmente aleatório e abandonado. E outra entrevista com o Daniel de 2005. Em um fansite espanhol que nem existe mais. Mas por sorte eu consegui usar o Wayback Machine e eu consegui ler a entrevista. Olha, esse site é muito irado. Wayback Machine tu volta a um monte de páginas antigas da internet. Eu acho que uma história legal de se ouvir, mesmo se você nunca jogou Tibia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Gostei. Se inscreve e ativa o sininho. No Yol aí fez a braba, hein, mano. E lembre-se, nunca mate o pet de ninguém. Porque o dono desse pet pode ser um Messiah. E você? Já foi um Messiah? Bom... Eu fui um Messiah que ameaçou um palhaço e morreu. Eu morri por um cara que eu ameacei, velho. É isso. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... Tchau. Porra, legal. Bom... Porra, é raro. É muito raro. Mas o Lunhol trouxe um ótimo vídeo aí pra nós, hein, velho. Palmas, Lunhol aí finalmente com um vídeo legal, mano. Foi um bom vídeo.